E aí, galera? Jay Carvalho, mais uma vez, indignado, chateado, mas vamos à quarta pergunta e à quarta resposta. De um palmeirense de verdade, o Massini, assim como o Facincani tem feito perguntas e o Abel tem se chateado com elas, né? Mas são dois palmeirenses de verdade, né? Que tem representado em perguntas, em críticas, em elogios, tem representado bem o palmeirense. Graças a Deus nós temos o Facincani e o Paulo Massini. Vamos lá, então? Mas antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, deixa aí a sua opinião, se você concorda ou se discorda do meu desabafo aqui contra a burrice do Abel. Essa peidação na farofa que o Abel arrumou com a escalação do Palmeiras. Vamos à pergunta? Boa noite, Abel. Paulo Massini. Abel, qual é o limite da tua... Eu pensei, meu, eu refleti muito essa semana, depois da conversa que a gente teve lá na Argentina. E eu fiquei buscando qual é o limite da tua convicção e de uma certa teimosia em manter o time em três tempos. Parabéns, Paulo Massini. Paulo Massini. Isso aí, teimosia mesmo. Do mesmo jeito. E o segundo tempo foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, pela mudança do sistema e tal. O que te levou a ter essa convicção para a manutenção do modelo e dos jogadores que você escolheu nos três primeiros tempos? Quem é o treinador desta equipa? Quem é que treina com eles diariamente? Quem é que os conhece melhor que ninguém? Quem é que faz... Tá bom. Quem os conhece melhor que ninguém? Então, Abel, você conhece que o Arthur não tem condição de jogar pelo Palmeiras neste momento. Você reconhece que ele é reserva. Você não pode deixar o Kevin no banco. Você não pode deixar o Henrique no banco. E manter a sua prepotência, a sua arrogância momentânea sobre escalação. Você já teve seu momento de glória. Hoje, você tem seu momento de Luxemburgo. Teimoso pra cacete, irmão. Se você conhece esse time, você sabe que ele não produziu na bomboleira. Não produziu contra o Grêmio. Não produziu contra outros e outros e outros. Por que que você segue fazendo isso, cara? Se você conhece esses malas, coloque o jogador que resolve em campo. Você tá sendo covarde com o Henrique, cara. Você tem uma birra com o garoto. Você evita até nas entrevistas de falar do Henrique. Nessa entrevista mesmo, pós-jogo contra o Boca, você falou do Henrique por obrigação e não por paixão, cara. E não por reconhecimento de futebol. Você falou do Kevin, do Cauã, do Escambal. Mas do Henrique você evita, cara. Eu faço tudo pro Palmeiras ganhar. Não tenho mais nada. Primeiro, já fez tudo pro Palmeiras ganhar. Já foi bravo. Já foi dentro e fora de campo. Já foi guerreiro. Já teve escalação salvadora. Mas, ultimamente, o Abel, que nós amamos tanto, que nós gostamos tanto, que defendemos tanto, compramos qualquer briga por ele, está peidando na farofa. Tem escalado um time morto, que não faz gols. A bola não chega pro Rony. O Rony fica parecendo uma azeitona na boca de banguela, correndo pra lá, correndo pra cá. Mas não tem bola chegando. Quando colocou o Kevin e colocou o Henrique, o Rony tocou na bola, o Rony chutou a gol, o Rony cabeceou a gol, o Rony deu bicicleta a gol. Abel, acorda, rapaz. Pelo amor de Deus. Se você quer seguir com a sua filosofia poética, continue escrevendo livro, meu querido. Continue dando palestra. Vai. Vai em paz. Talvez a gente não tenha mais um técnico vencedor como você. Mas nesse momento, não destrua o que você fez de bonito até aqui, irmão. Deixa de ser teimoso, cara. Deixa de ser ridículo. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. E olha, você concorda, você discorda, deixa os comentários aí. Um abraço. Até a próxima pergunta, que será a quinta. Tchau.